Fala aí, tudo tranquilo? Se você trabalhou como motorista nos últimos dias, deve ter percebido um aumento surreal no preço do combustível. Postos onde no dia você estava abastecendo a R$ 3,50, R$ 3,60, no dia seguinte amanheceram com preços flutuando entre R$ 4,00, R$ 4,15, R$ 4,20. E tendo em vista que Uber, Capfire, R$ 99,00 não vão aumentar os preços, duvido que aumentem os preços das tarifas, cabe a nós, motoristas, fazer o que? Uma, começar a distribuir currículos ou então dar um jeito de economizar combustível. E para ajudar você nessa missão, eu separei nesse vídeo 7 dicas para economizar combustível, ter menos gastos no seu dia a dia. Vamos lá, primeira dica, conheça os postos com combustíveis mais baratos ou com desconto para Uber. Então para isso, dá uma pesquisada na região, entra em grupo de WhatsApp para poder se informar, tem grupo de Facebook também, se não tiver nenhum de WhatsApp, procura ali no Facebook um grupo de Uber da sua cidade ou de motorista de aplicativo da sua cidade e procura se informar quais são os postos com o menor preço ou que tem desconto para motorista Uber. Para te ajudar também, você pode usar o Waze para tentar encontrar o posto de combustível mais barato. No vídeo aqui em cima eu falo do Waze, uma função que o Waze tem que ajuda você a encontrar postos de combustíveis mais baratos. Então dá uma olhada no vídeo, vale a pena. Segunda dica, aplicativo Be Blue. Já falei desse aplicativo um tempo atrás aí, é um aplicativo de cashback. Ele te devolve parte do dinheiro que você gastou abastecendo o seu carro. Então sempre que você vai no posto, você utiliza esse aplicativo e pode ter um desconto considerável. Para ter uma ideia, aqui na tela Florianópolis, no dia de hoje tem 10% de desconto pelo Be Blue quando você vai abastecer. Pagando aí R$4,20 no litro, 10% são R$0,42 que voltam, que você economiza. Para usar o Be Blue, vou deixar o link aqui na descrição, é só clicar no link, se cadastrar. Clicando nesse link aqui você já ganha R$5,00 de crédito, de bônus. Para saber como funciona, entra no vídeo aqui em cima que vai te ajudar, vai te dar as orientações para usar melhor o Be Blue no seu dia a dia. Está gostando do vídeo? Então clica aqui em gostei, clica, clicou? Se inscreve agora no canal para receber mais vídeos com dicas, hein? Se inscreveu? Então vamos lá, terceira dica. Manutenção do carro em dia, pneus calibrados, alinhamento e balanceamento feitos com frequência também ajudam você a economizar combustível. Quarto item, ar-condicionado. O ar-condicionado é um vilão aí do consumo, ele acaba pesando muito no bolso de alguns motoristas, principalmente quem tem carro mil ou um carro um pouco mais fraco. O ar-condicionado pesa e aumenta muito o consumo. O que fazer? Dica, entre as viagens, deixe o ar-condicionado desligado e quando o passageiro entrar, sempre pergunte a ele se ele quer que ligue o ar ou não. Tem gente que não gosta, que prefere o ar desligado, você baixa os vidros e segue viagem. Quem pedir para ligar, você liga, deixa ele funcionando para ajudar a gelar o carro. Se estiver muito quente, um dia de muito calor, um pouquinho antes de chegar no passageiro, já ligue ele no máximo para dar uma gelada no carro. Depois você pergunta se o passageiro quer que mantenha o ar ligado ou não. Se o dia está quente, provavelmente ele vai manter. Mais importante, pergunta para o passageiro se ele quer que ligue o ar. Muito passageiro aí, às vezes, não pede, não fala nada e no final te avalia mal por isso porque você não pediu e ele também ficou incomodado. Ah, não vou pedir, mas vou avaliar mal. Então, fica ligado, fica a dica para não prejudicar a avaliação. Passageiro entrou no carro, pergunte se ele quer que ligue o ar ou se quer que mantenha o ar ligado. Quinta dica, fique atento ao seu estilo de direção. Influencia e muito nos gastos de combustível. Procura trocar sempre a marcha no tempo certo. Cuidado com o pé do acelerador. Mantenha o pezinho leve, controla aí, não fica andando com o pé no fundo que você vai sentir uma diferença significativa no seu bolso. Sexta dica, se o seu carro é muito gastador, meu amigo motorista, então está na hora de você pensar numa possível troca. Sei que o ideal é a gente sempre dirigir com o carro que tem, mas se o seu carro não é econômico, ele está te onerando muito no combustível e você pretende trabalhar como motorista Uber ou motorista de aplicativo, é melhor repensar a hipótese de trocar de carro por um mais econômico. E sétimo último item, se na sua cidade tem o GNV, eu te aconselho seriamente a pensar na possibilidade de fazer a conversão. Para ter uma ideia, o meu carro está fazendo hoje 14 quilômetros com 1 metro cúbico de GNV e eu pago aqui na faixa de R$ 2,00 o metro. Então faz a conta aí de quanto eu gasto de combustível, compara com o quanto você gasta e pensa assim, no todo, quanto você vai economizar no mês, você verá que o investimento, que eu sei que às vezes assusta um pouco, R$ 3,00, R$ 4,00 para você investir para colocar um GNV no carro, mas fazendo a matemática, para a gente que roda muito no dia a dia, você vai ver que rapidinho esse kit se paga, o retorno do investimento é muito bom, é muito top. Você vê o quanto eu economizei de combustível, fazia 13 com 1 litro de gasolina, 14 com 1 metro cúbico, R$ 4,00 1 litro, R$ 2,00 1 metro cúbico. Faz a matemática aí que você vai ver o quanto que vale a pena. E se você aí tem dicas que podem nos ajudar a economizar combustível que eu não falei aqui também, deixa no comentário. Gostou do vídeo? Deixa aquele like, se inscreve no canal para mais dicas, já dá uma olhada, vou deixar aqui do lado o vídeo sobre o Waze que ajuda você a encontrar postos mais baratos e o vídeo do Be Blue que ajuda você a economizar na hora de abastecer. Um grande abraço, um bom trabalho, uma boa viagem e até o próximo vídeo.